Música Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, e hoje vamos fazer uma deliciosa torta de bolacha de mousse de maracujá que fica incrível aqui essa receita, então para começar iremos precisar de 200 gramas de bolacha aqui eu estou usando essa daqui de leite, mas você pode usar de maisena, maria, a bolacha da sua preferência então iremos começar triturando essa bolacha aqui no liquidificador então aqui no copo do liquidificador vamos colocar a nossa bolacha e agora vamos levar para triturar aqui por uns 3 minutinhos ou então até que você perceba que a sua bolacha vai virar uma farofinha você bate aí na pulsão, na parte pulsada do liquidificador e essa bolacha vai virar uma farofinha é bem rapidinho, desse jeitinho aqui, olha que linda que fica, nem parece que é uma bolacha triturada no liquidificador então agora vamos colocar 3 colheres de sopa, não muito cheia, de manteiga ou margarina fica aí da sua preferência se precisar a gente coloca mais um pouco agora a gente vai começar a mexer aqui essa massinha com a pontinha dos dedos até ficar uma massinha desgrudando das suas mãos é bem rapidinho o ponto dela é quando desgruda na mão, agora só é você ficar mexendo tudo muito bem se precisar mais de manteiga você coloca aí você vai sentindo a massinha na mão até ela começar a desgrudar aí de toda a sua mão e virar uma massinha bem homogênea vou misturar ela toda aqui, quando estiver no ponto eu volto para mostrar para vocês e o ponto da massa é essa aqui, ó quando ela começa a desgrudar das suas mãos fica assim, ó esse é o ponto da nossa massa então agora vamos precisar de uma forma vou estar usando essa aqui porque ela tem o fundo removível, o fundo falso então eu vou estar utilizando essa aqui de preferência você utiliza aí uma com fundo removível assim que nem eu então agora vamos passar toda a nossa massa aqui para a nossa forma colocar toda ela aqui e agora vamos estar amassando aqui essa massa na forma em todo o fundo dela você vai amassar até cobrir até dar uma forrada aqui de massa nessa forma é bem simples, ó você coloca a massinha e vai amassando até ela se espalhar por toda a sua forma e ficar bem homogênea arrume ela aí bem bonitinha do gosto de vocês para ficar bem uniforme depois que a nossa torta ela estiver pronta já modelei toda a minha massa na minha forma e olha que linda que ficou eu procurei deixar ela bem uniforme fui amassando com as pontinhas dos dedos e deu super certo e é assim que fica, ó você vai amassando e ela vai ficando desse jeitinho então agora vamos levar no forno para que essa massa ela dê uma leve assada vamos deixar aqui por 10 minutinhos somente no forno não deixe mais tempo porque essa massa ela é bem fininha e se você deixar muito tempo pode queimar e não é isso que a gente quer a gente quer só que dê uma pré assadinha aqui nessa massa então vamos levar no forno por 10 minutos enquanto a nossa massa está lá no forno assando vamos fazer aqui a nossa mousse de maracujá que é muito simples e para ela iremos precisar de duas caixinhas de creme de leite uma caixinha de leite condensado 250 ml de leite uma xícara aqui bem grande e aqui iremos precisar de um pacotinho de 24 gramas de gelatina incolor sem sabor e um pacotinho de suco tangue no sabor de maracujá eu vou estar fazendo aqui no sabor de maracujá mas se você quiser aí fazer no sabor de uva de morango fica aí ao gosto de vocês mas de maracujá fica uma delícia vou estar usando tangue a marca pode ser da sua preferência também então agora vamos estar batendo aqui todos esses ingredientes do liquidificador então aqui no copo do liquidificador vamos colocar o nosso creme de leite o nosso leite condensado vamos colocar também o nosso leite líquido e agora vamos colocar o nosso pacotinho de suco tangue e agora vamos colocar aqui a nossa gelatina incolor sem sabor eu dissolvi conforme as instruções da embalagem vamos colocar toda ela aqui e agora vamos bater aqui essa misturinha até ficar tudo bem homogêneo e aqui a nossa massinha de bolacha ela já ficou pronta eu deixei só 5 minutos no meu forno não precisou deixar mais eu falei que ia ser 10 minutos mas foi bem rapidinho em 5 minutos ela ficou bem douradinha mesmo então agora vamos passar toda a nossa batida aqui do nosso mousse do liquidificador que eu já bati vamos colocar toda ela aqui na nossa forma e olha que lindo que fica que linda que vai ficar essa receitinha depois de pronta vai ficar super linda é muito saborosa tirar aqui super bem então agora vamos levar lá na geladeira vamos deixar por 1 hora e meia até que você perceba que a sua mousse ela está toda firme vamos deixar até 1 hora e meia 2 horas enquanto que a nossa sobremesa está lá na geladeira dando aquela firmada vamos fazer aqui a nossa geleia de maracujá que é bem simples iremos precisar de meia xícara de água meia xícara de açúcar e aqui vamos precisar da polpa de um maracujá bem grande maracujá é bem grande se for pequeno você usa dois a polpa de dois maracujá então aqui ó em uma panelinha vamos colocar todos os ingredientes vamos colocar a água o açúcar e a polpa do nosso maracujá colocar toda ela aqui ó e a gente vai levar ela no forno no forno não gente perdão vamos levar ela lá no fogo em fogo baixo e vamos deixar por 5 a 7 minutinhos até essa polpa de maracujá e o açúcar ele estiver todo dissolvido e começar a engrossar quando começar dar aquela engrossadinha aí está pronta a nossa geleia primeiro vamos mexer e agora vamos levar essa misturinha lá no nosso fogo e esperar dar uma engrossadinha não precisa você ficar mexendo só deixa no fogo e espera levantar a fervura e depois desliga e está pronta aqui a nossa geleia e o ponto da nossa geleia é esse aqui ó quando ela levantar a fervura e ficar no ponto de fio com o açúcar já totalmente dissolvido é esse o ponto da nossa geleia agora vamos reservar e vamos deixar ela esfriar um pouquinho para estar colocando por cima da nossa torta de mousse de maracujá e aqui vamos precisar de uma gelatina de sabor de maracujá vamos colocar aqui em um recipiente e vamos estar dissolvendo aqui essa gelatina com 150 ml de água bem quente a água tem que ser bem quente mesmo para poder dissolver aqui a nossa gelatina vamos colocar e vamos já ir mexendo adicionei 150 ml de água bem quente água fervente mesmo e agora só é você continuar mexendo a sua gelatina de maracujá e agora vamos esperar essa gelatina ela esfriar por completo e daí depois a gente dá continuidade na receita agora é só esperar a gelatina ela ficar fria em temperatura ambiente e a nossa mousse ela já ficou bem firme vou mostrar para vocês olha como que ela está firme bem firme mesmo super geladinha bem firme então agora vamos colocar a nossa gelatina de maracujá que a gente fez aqui por cima dela lembrando que a gelatina tem que estar fria e a mousse ela tem que estar bem firme para poder colocar a gelatina tá vamos colocar aqui bem devagarinho com cuidado e vamos espalhar aqui ela muito bem prontinho feito isso olha que linda que fica a nossa receitinha agora vamos retornar lá na geladeira e vamos deixar por uma hora até a nossa gelatina ela ficar bem durinha e a nossa gelatina aqui por cima da mousse ela já ficou bem firme vou mostrar aqui para vocês ficou por meia horinha na geladeira ela já fica firme então aqui por cima com a gelatina super firme vamos estar colocando a nossa geleinha de maracujá agora só é você colocar a geleinha de maracujá já fria aqui por cima da nossa receitinha deliciosa de torta mousse de maracujá vou colocar toda aqui e agora eu vou espalhar a nossa geleia aqui por cima da nossa gelatina e olha só que receitinha linda que vai ficar aqui já estou com água na boca e se você já estiver gostando do vídeo já deixa para mim o seu like se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para sempre o youtube te enviar a notificação de cada vídeo que eu postar aqui no canal e já me conta da onde que vocês está falando da onde que você está assistindo aqui a nossa receitinha do canal já deixa aqui embaixo a sua cidade que eu vou amar responder vocês e olha só finalizei aqui que linda que ficou a nossa receitinha e agora vamos colocar na geladeira novamente até essa geleinha ela ficar firme mais ou menos uma meia hora agora é só levar para dar aquela geladinha e depois se saborear com essa delícia e a nossa receitinha ficou pronta a nossa torta mousse de maracujá ficou super linda e deliciosa e agora chegou a melhor parte que é a parte de estar aqui provando essa delícia vou pegar aqui e mostrar para vocês bem de pertinho como que ficou e olha só é ou não é dar água na boca uma receitinha super fácil e muito linda para você colocar na sua mesa no final de semana além de decorar todos vão amar e vai ser um sucesso garantido tenho certeza olha que linda gente então agora chegou a parte de estar desenformando ela como essa forma minha de fundo removível eu vou estar desenformando ela aqui é bem fácil agora que eu já abri aqui já soltei é só estar tirando essa delícia tcharam olha que linda que ficou gente do céu olha que linda essa torta e agora que eu já removi aqui a forma vamos estar tirando um pedacinho para estar provando aqui essa delícia agora chegou aquela melhor parte já tirei aqui um pedacinho e olha só que linda que ficou a nossa torta mousse de maracujá a partezinha de baixo da nossa massinha de bolacha o meio dela com a mousse em cima gelatina e por cima nossa geleinha de maracujá vê se pode tá uma delícia aqui agora eu vou passar para um pratinho olha só que fatia linda que eu tirei passar aqui para um pratinho essa delícia e agora chegou aquela parte deliciosa fazer um pouquinho de vontade aqui para vocês se já estiver gostando deixa para mim o seu like se inscreve no canal então agora vem aquela parte maravilhosa agora é só provar aqui e se saborear com essa gostosura de receita olha que linda vamos lá gente vamos provar está delicioso muito delicioso mesmo a massinha ali ela fica desmanchando na boca fica super crocante a mousse então gente nem se fala incrível aqui essa receita maravilhoso espero muito que você tenha gostado do vídeo se gostou se inscreve no canal deixa para mim o seu like e eu vou ficando por aqui com essa gostosura Deus abençoe cada um de vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau